Contra um mundo melhor, uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. Tem uns brasileiros que, pelo amor de Deus, principalmente esses que você encontra quando você está fora do país, e ficam descendo o cacete no Brasil, dizendo que o Brasil não tem jeito, que é terra de ladrão, que é todo mundo sem educação. Eu vou dar uma dica para você, nunca fale isso por aí, porque quando você fala isso, na verdade você está passando um atestado de que você é brega pra cacete. Não tem nada mais brega e ridículo do que você ficar xingando o seu próprio país. É claro que o Brasil tem problemas, é óbvio, e muitos problemas, e muitos deles inclusive causados por pessoas como você e eu e todo mundo. Então, essa coisa de ficar falando não, quer ver outra frase ridícula? Não, porque isso é coisa de primeiro mundo. Devia ter nos restaurantes e nos bares, devia ter um cartaz dizendo assim, não fale frases do tipo, isso é coisa de primeiro mundo. É a mesma coisa de gente que fala tudo é top, top, ótimo, é o melhor. Então, eu estou passando esses dias, essa semana aqui em Lisboa, num congresso, e aí você aqui está cheio de brasileiro mesmo, Portugal, e tem muitos deles que ficam com essa história. Não, de que, não, o Brasil é um país horroroso, todo mundo tem que ir embora. É claro que você pode ter o direito de querer ir embora de onde você quiser. Aliás, hoje é um mundo de ofendidinhos. Imagine você que outro dia eu falava que achava meio ridículo você ter 60 anos e parecer que tem 30, e eu dizia que isso era coisa de retardado mental. Imagina que um monte de gente ficou horrorizada, dizendo que tinha muito bem o direito de ter, sei lá, 60 anos e sair com uma menina de 30. Eu também acho que você tem, é uma delícia, ilumina a sua vida, imagina uma novinha na vida, pode fazer você se sentir um outro homem. Não se trata de uma questão de direito. Se trata de que continua ridículo se você tem 60 anos e quer ter uma cabeça de 30. Continua parecendo que você é retardado. A mesma coisa como se você fica falando mal do Brasil por aí afora, dizendo que é o país, que a melhor saída do Brasil, a única saída do Brasil é o aeroporto, você está passando um super atestado que subdesenvolvido. É isso aí. Luiz Felipe Pondé, de Lisboa, para a Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole.